Olá, bom dia! São 10 horas e 53 minutos a partir de agora ao vivo dos estúdios da TV em Tempo neste 7 de setembro. Dia da Independência, começa mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade ligue. Participe, faça a sua denúncia por qualquer um dos nossos telefones, o 3307-3951 ou 3307-3952. Se preferir, entre em contato com a nossa equipe de produção por meio do nosso número do WhatsApp, 981-16-3529. Você que está na capital e no interior também interage com a gente direto, é claro, meu amigo. Fale com o nosso diretor Ivan Nascimento, que hoje é quem está no comando dos telefones, no comando do programa, no comando do GC. Tira e põe a tarde aí, diretor Ivan Nascimento, quero ver se está no GC mesmo. Rapaz, o cara está rápido hoje, hein? Não é brincadeira, não. Diretor Ivan Nascimento acompanhou também as manchetes de hoje do nosso Agora Impresso, nosso Jornal da Comunidade, que está desde cedo nas bancas, independente se ser feriado ou não, ele está aqui, meu amigo, nas minhas mãos e também acredito estar aí nas suas, porque o leitor do Agora Impresso não deixa de comprar todos os dias o seu Jornal da Comunidade, seja na padaria, seja no lanche, seja no mercadinho na feira, seja lá no terminal de ônibus ou também no sinal, em todas as partes da capital amazonense, tem um Agora Impresso. Essa é a edição de número 1196, que traz, além, é claro, de todos os destaques que já são comuns ao nosso Agora Impresso, como, por exemplo, a página de política, de comunidade, a página de cidades e também a de polícia, que traz também os destaques de polícia por toda a cidade e pelo interior. Eu estou aqui folheando a minha edição do Agora Impresso, que é diferente da sua, viu? A minha edição do Agora Impresso é diferente da sua por um detalhe, eu vou lhe dizer qual é. Esse aqui no canto, ó, mostra aqui no detalhe, 10 horas e 55 minutos, no meu, está escrito Cortesia. No seu, é claro, está bem diferente disso. Tem lá uma numeração muito especial, hoje é o trigésimo, trigésimo, quinto sorteio. Trigésimo quinto sorteio do Semanas Premiadas, não é brincadeira não. No seu tem assim, ó, 35 e mais uma combinação de números que podem lhe dar hoje, meu amigo, em mais um sorteio, 500, 600, 500 ou 600? E aí, diretor Ivan Nascimento, 600 reais, acho que 500 a gente sorteou na sexta-feira, não é isso? 600 reais hoje serão sorteados aqui para você que é leitor do Agora Impresso, que já está de olho aí na sua combinação numérica. Afinal de contas, só o Agora Impresso tem a promoção Semanas Premiadas, todos os dias, 100 reais sorteados para você que nos acompanha e que, é claro, assiste o programa agora, leu o Agora Impresso, sempre está com a gente pelo SBT Canal 10, bacana? Estou com a minha edição de hoje aqui, que tem o destaque da página 24, sensacionalmente, Cristiane Rodrigues para o meu amigo Carlinhos, que não perde, né, seu Carlinhos? Aliás, vou aproveitar, Carlinhos, e nesse feriado vou dar a minha edição de número 196, querido Rudi Van Halen, o nosso Van Damme, que está pensando em casar, mas como é que casa com um negócio desse, meu amigo, né? Acabou que casa aqui, o que é que ele vai ser? Posso falar? Pode? Feliz. Feliz? É? Pega aí então, pega teu pedaço de felicidade. 10 horas e 57 minutos, vai ser feliz, né? Vai ser feliz lá na tua casa quando tu chegar, não esquenta não. Então, não te preocupa. Vamos falar do nosso portal de notícias? www.entempo.com.br é o nosso portal onde você encontra todas as informações da capital, do interior, do Brasil e do mundo. E nessa tarja verde aqui, você também encontra, meu companheiro, todos os sorteios com as combinações que nós mostramos aqui e sorteamos aqui da promoção Semanas Premiadas, inclusive o último sorteio. Eu não dou sorte para esse sorteio, né, diretor Ivana Cimentão? Eu falei que ia acumular para uns mil reais, porque o combinação difícil é essa. Da última vez, qual foi a combinação, diretor? Dá uma olhada lá para mim. 35º sorteio, 00144. Olha aí desse jeito, né, Carlinhos? Não tem cristão no mundo que possa ganhar. É inacreditável, mas eu espero, né? Aliás, a gente está esperando aqui o ganhador da sexta-feira. Se não chegar até a hora do sorteio, infelizmente, vamos sortear, infelizmente para um e, felizmente, para muitos. Vamos sortear 600 reais. Olha, nossa edição de hoje do Portal em Tempo traz para você as informações de polícia aqui da capital. O diretor Ivan Nascimento vai baixando ali, olha. Tem reportagens da nossa sessão de vídeos. E mais lá embaixo, o diretor Ivan Nascimento baixa mais, porque ainda tem muito mais coisa. Tem a sessão de política e também de esporte, que de vez em quando está aqui embaixo. Sessão de esportes aqui embaixo. O diretor Ivan Nascimento está mostrando aqui, olha, sessão de esportes. Tem todas as informações sobre os medalhistas nas Olimpíadas escolares. Ou seja, é muito importante você que acaba não tendo acesso à informação ali muito rapidamente. No seu computador você acessa aí o Portal em Tempo com todas essas informações. Se mantém sempre muito bem informado por meio do nosso Portal de Notícias, que ainda integra todas as reportagens que a gente exibe aqui no programa agora, no Jornal em Tempo, no Boletim em Tempo. Vai tudo para lá para o nosso Portal de Notícias, nosso grande veículo de informação, que além de tudo isso, ainda tem as edições digitais do nosso Amazonas em Tempo e também do nosso Agora Impresso. Clica aqui no Amazonas em Tempo, diretor, porque a edição de domingo foi uma edição especial. Que está aqui, olha. Clica aqui na edição de domingo. 28 anos. É muito bacana. Eu tenho essa edição lá em casa, a edição de domingo do Amazonas em Tempo, que é uma edição comemorativa. Eu gostei muito desse layout que traz aqui, olha. Vou pedir para o diretor colocar a primeira página e dar um zoom aí. Clica em cima aí, diretor. Isso. Muito bacana essa... Além de ser uma edição sustentável, a edição comemorativa aos 28 anos do Amazonas em Tempo. Por que sustentável? Porque ela foi totalmente neutralizada, as emissões de carbono, para um plantio de árvore. Então, o que acontece ainda? Ela traz aqui a foto de cada um dos colaboradores. Na primeira página, em 28 anos, está aqui a foto dos colaboradores estampada nessa edição especial de domingo, que eu tenho lá em casa. Acredito que você, que é leitor, também tem. Eu fiz questão de clicar aqui, colocar no zoom, que é para você ver essa edição muito especial do Amazonas em Tempo, que comemora 28 anos de história e comprometimento com você, que é leitor. São 11 horas em ponto. Vamos em frente, porque hoje o programa da comunidade também traz destaque e não são poucos os destaques de hoje. O Agora Mostra, por exemplo, os desfiles em homenagem à elevação do Amazonas à categoria de província. Tivemos ali na Ponta Negra o tradicional desfile naval, reunindo militares da Colômbia, Peru e, claro, do nosso Brasil. E também vamos falar sobre o 7 de setembro, o desfile na Ponta Negra, que reuniu as forças militares, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar e todos os envolvidos na segurança, como um sinal da independência, da força do Brasil. Porque é interessante, quando a gente faz esse desfile militar, a gente lembra que, como somos um país de paz, as nossas forças militares trabalham de maneira humanitária. E isso é muito importante. E ao longo dessa edição nós vamos mostrar como foram essas homenagens aqui na capital amazonense, em homenagem tanto ao 5 de setembro, a elevação do Amazonas à categoria de província, quanto hoje, 7 de setembro, onde a gente comemora especialmente o nosso Dia da Independência. Está aí a nossa flâmula, o nosso pendão, a nossa bandeira, tremulando ao som e ao calor da nossa linda Manaus. Feriado prolongado também, agora vai trazer informações sobre o trânsito nas saídas rodoviárias da capital amazonense. Muito congestionamento. É carro atrás de carro, atrás de ônibus de caminhão, um atrás do outro, fazendo essa imagem que você observa. Foi por isso que o motorista teve que ter muita paciência, seja na saída da Ponte Rio Negro ou para a rodovia M010 BR-174. Muito congestionamento. A gente aborda isso em detalhes também nessa edição. Além disso, vamos mostrar um caso chocante registrado no sul do Amazonas, na cidade de Apuí. Uma mulher que foi morta a facadas. Ela teve o corpo perfurado. Além de tudo isso, a casa onde ela estava foi queimada e a polícia investiga esse caso que chocou a cidade de Apuí nesse fim de semana. O programa da comunidade vai trazer também para você mais um caso de atropelamento e desta vez, quem estava bêbado era o pedestre. Tentava atravessar a Avenida do Turismo, acabou sendo atingido por um táxi que passava naquele local e os detalhes o agora vai trazer para você também nesta edição. Você que está ligado com a gente, fique mesmo ligadinho, não mude de canal. O programa da comunidade com a sua participação sempre ao vivo. Deste 7 de setembro, já está no ar. Música 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 Música